E aí pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas que podem te ajudar a pintar uma cena de chuva. Bora lá? O que vai determinar o tipo, a intensidade da chuva vai ser a história. Geralmente eu faço ela na vertical, que é o jeito que eu gosto, que fica bonito, mas o momento da história pediu aqui na diagonal. Eu vou mostrar agora, camada por camada, como eu faço para criar esses elementos de chuva na ilustração. As camadas aqui todas nomeadas certinho, né? Um baita mau exemplo aí para vocês seguirem. Aqui tem chuva, tem essas micro explosões aqui na chuva batendo. Esse spray ou névoa, tem as gotas caindo aqui da mão do Venceslau. Não sei para que esse nível de exagero na renderização. Estou tentando fugir disso. Mais spray. Um pouco mais de spray. Um reflexo na água. As ondas que ficou na água empoçada. Aqui dá para ver melhor. Tem uma água no chão. E aí está a minha cena sem chuva. Eu vou então mostrar agora, num desenho mais simples, como que a gente faz para aplicar esses elementos. Bora lá. Ok, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Pinky. Para a gente poder ver como pintar aqui uma cena de chuva estilizada. Então eu já coloquei aqui o piso dessa forma para a gente ter uma ideia que tem um buraco aqui na frente para acumular uma água ali. E essa água poder dar aquele efeito bacana de refletir, né? Bom, a primeira coisa então que a gente vai fazer aqui, vão ser os pingos de água, né? A chuva. Então para isso, eu gosto de usar um pincel texturizado. E esse aqui que já vem no Procreate, já é padrão dele, é bem bacana para isso. Então, já estou aqui numa nova camada e vou mostrar aqui como eu faço. Para isso, eu uso a Quick Shape, que eu vou mostrar aqui como é que é. Ok, pessoal. Para a gente entender então a Quick Shape. Estou aqui com um pincel, pode ser qualquer um. E se eu fizer uma linha assim e eu segurar aqui no final, ela deixou em uma linha reta, né? E aí eu posso mover para qualquer lado. E se eu segurar com outro dedo na tela, então eu posso ir fazendo isso daqui em alguns ângulos específicos. Eu consigo deixá-la aqui perfeitamente na vertical. Ok? E a outra coisa bacana é que se você fizer ela mais curta e aí você depois vier trazendo, olha como ela vai espalhando na tela, né? Espalha e chega quase a sumir, né? Então isso fica bacana. Eu gosto de fazer a chuva usando isso. Alguns eu espalho menos, outros eu espalho mais. Isso aqui dá uma... Dá um efeito assim bem legal. Ok? E ele serve também... Posso fazer um círculo aqui bem mal feito. Se eu segurar, ele deixa bem redondinho, né? Uma elipse. E aí, se eu segurar, colocar o outro dedo na tela, torna um círculo perfeito. Então isso aqui eu uso... Essa questão aqui da chuva a gente vai usar para fazer ali as ondas, né? Que a água, o pingo da... O pingo de chuva provoca quando cair na água. Ok? Então essa é a quick shape. Então aqui eu vou fazendo a chuva de diferentes espessuras, diferentes espaçamentos aqui do pincel, conforme eu mostrei aqui na quick shape. Depois disso, o que eu posso fazer, apagar aqui com um brush, um pincel, bem esfumaçado aqui um airbrush, né? Por que isso? Porque geralmente os pingos, eles refletem a luz mais forte em algum ponto específico. Se tiver um jato de água caindo assim, que não é muito comum de ver, mas aqui é uma chuva estilizada, em algum ponto dela ali vai estar refletindo a luz de forma mais forte. Então eu posso vir apagando aqui nos outros pontos e deixando só mais ou menos aqui no meio, nessa região aqui, né? Deixando mais forte. Ok? Então isso é uma coisa que eu costumo fazer. E aí, só para deixá-la um pouquinho mais forte para aparecer melhor no vídeo, eu vou duplicar aqui e vou deixá-la assim um pouquinho mais forte. Deixa eu juntar aqui as camadas. Mas geralmente eu deixo um pouco mais fraca. Depende, né? Depende da cena. É só para a gente conseguir ver bem aqui, ok? E aí, essa água, esses pingos, eles vão bater em alguns pontos específicos. Então, por exemplo, eu posso querer aqui que esses pingos que estão caindo no boneco, um, por exemplo, cai aqui bem em cima da cabeça e o outro perto do olho. Então eu posso apagar esse até aqui. Esse eu vou deixar aqui bem em cima da cabeça. E aí, em cada ponto desse, agora, eu vou fazer a minha explosão. Como se a água fosse explodir ali, criar um, depois um spray, né? Então, principalmente nesses pontos aqui, que está no personagem, eu posso... Fiquei com uma cor aqui. Ok, voltei aqui para o branco. E aqui você pode... Você vê que está com baixa resolução aqui. Devia ter feito isso com uma resolução um pouquinho maior, né? Estou fazendo aqui maior do que eu faria também, normalmente. Que é para aparecer bem... Então, aonde o pingo bate... Ele vai deixando isso. E aí você pode ir fazendo de forma... Bem dinâmica, bem... Despreocupada, né? Mais longe, tem que ser mais fininho, aparecer menos... Obviamente não precisa fazer em todos, tá? E esses pingos, eles... Em geral, eles vão acabar gerando como se fosse um... Uma névoa, né? Um spray. Que aí eu já vou usar, então, um pincel... Que já vem mais ou menos com... Já faz isso direto, né? Eu posso, por exemplo... Apagar aqui... Para mostrar melhor aquela... Essa gota, né? Caindo aqui na cabeça do boneco... Na testa... Certo? E aí tem que seguir o contorno... O contorno dele, né? Então vai estar caindo justamente... Mais... Nas partes voltadas para cima... Se ele for um boneco barrigudo, por exemplo... Tiver uma barriga bem protuberante... Vai ter... A água caindo aqui, ó... Em cima da barriga... Mas... A gente não chegou a definir o volume do boneco aqui... Ele está bem flat... Ok? Aí nesse braço aqui... Agora parece que está batendo mais em cima do braço, né? E aqui... Parece que está só atrás... Então... Seguindo o volume... Esse aqui estaria... Estaria melhor, né? Se for um braço redondo, né? Por exemplo... Você tem que seguir realmente o volume do personagem... E aí é papo para talvez um outro vídeo... E algo que eu gosto bastante de... De falar sobre, então... Vou fazer alguma coisa aí... Para passar alguma dica nesse sentido... Depois... Bom... Agora que a gente tem aqui... A água caindo... Provocando esse spray... Então... Ela vai acumular aqui... No nosso desnível... No piso, né? Aqui está a nossa poça... Acumulada aqui no piso... Deixa eu desligar aqui algumas outras camadas... Para a gente conseguir visualizar melhor... Essa poça está aqui... Estou chamando ela aqui... Até na camada de piscina... Só para diferenciar... Para diferenciar... Da água que ficaria... Por exemplo... Onde não tem um buraco... Que eu coloquei aqui... Como... Poça... E botei aqui na frente... Aqui não tem um... Um buraco... É uma água que... Está ali em cima... Para diferenciar... Você pode fazer... Uma pintura... Nessa... Nessa poça de água aqui... Que ela vai causar aqui... Tanto uma... Tanto uma sombra embaixo dela... Ela vai ter... Né? Uma sombrazinha de oclusão... E... Ela tem um volume... Ela tem uma... Uma altura aqui... Não é totalmente flat... Então ela acaba... O plano de cima... Deixa eu mostrar aqui... Esse plano de cima... Ele vai refletir... A luz de um jeito... E o plano aqui... Da lateral... Ele vai refletir... De uma outra forma... Né? Então... Aqui eu botei a lateral... Refletindo mais a luz... Do que no de cima... Então... Passa essa ideia... De... De volume aqui... Que a água tem... E quando a... A chuva... Ela bater aqui... Na nossa... Na nossa poça... Ela vai então... Criar... A nossa... Querida... Quickshape... Vou usar... Aquele mesmo... Pincel... Que a gente usou... Para fazer os pingos... De chuva... Esse camarada aqui... Vamos fazer aqui... Primeiro um menor... O próximo... Posso diminuir um pouco... A opacidade... Um pouco o tamanho... E aí... Fazer em outra camada... Para facilitar aqui... Depois ele... Centralizar... Né? Um com o outro... Olha a cruz ali no meio... Mostrou que está centralizado... Outra camada... Ok? Depois é só ir lá... E colocar ele... Em perspectiva... Seguindo a perspectiva do meu desenho... Ok? Agora que... Eu já coloquei aqui... Na perspectiva... As... Ondas... Eu vou levar então... Aqui a camada... Lá para a nossa... A nossa poça... Que a gente está chamando aqui de... Piscina... Para não confundir com a outra poça... Ok... É... Então eu vou levar ela para cá... E aí... Eu vou ajustar... O tamanho... E agora... É... O importante... É eu saber então... Qual é a... É eu conhecer a cena que eu estou ilustrando... Né? Se esse boneco aqui... Ele for minúsculo... For tipo um brinquedo... Assim... Bem pequeno... Então... Essas ondas... Eu deixaria elas bem grandes... Né? Porque o boneco é muito pequeno... Agora... Se ele for do tamanho de uma... De uma pessoa... Então... Isso já ficaria mais assim... Ou assim... Né? Essa... Essa... Questão da escala... Ela é importante... Para descrever corretamente... O seu personagem... A sua história... Né? Então... Vou deixar... Vou deixar assim... Acho que está bom... E aí... Eu vou usar a clipping mask... Que a maioria já deve conhecer... E se não conhecer... É bem fácil... É... Vou clicar aqui... Ó... Está em cima... Já aqui... Da... Da camada... Que eu quero que ele fique dentro... Né? Dessa... Dessa piscininha aqui... Então... Clico... Na camada... Clipping Mask... Pronto... Ela já está aqui... Somente dentro... Dessa... Dessa... Dessa outra camada... E aqui... Se eu fosse realmente... Renderizar isso... Né? Essa... Essas ondas aqui... Elas têm... Um volume... Né? Elas fazem ali... Esse volume na água... Né? Cada onda dessa... Então... Teria a parte mais escura... A parte mais clara... Né? Para realmente... Descrever... O volume ali... Que ela faz... Né? Mas aqui... Algo bem estilizado... Geralmente... Eu não chego... A fazer... Às vezes... Eu faço... Só para indicar um pouco... Né? Só para tentar... Mostrar aí... Algum... Algum volume... Né? Mas... Não vai ser... O caso aqui... Geralmente... Eu faço mais... Estilizada mesmo... Não precisa ter... Esse nível de... De detalhe... Né? Vamos agora... Fazer aqui... O reflexo... E... Tem aqui... Alguns cuidados... Que você tem que tomar... Pelo seguinte... Basicamente... Eu vou duplicar aqui... O nosso... Pinky... Basicamente... O reflexo... Vai ser isso aqui... Ó... Dupliquei... Inverti... Onde o pé dele está tocando a água... A partir dali... Começa o reflexo dele... Então... Coloquei aqui... Ok... E daí... Faria o meu... Vou reduzir aqui... Um pouco... A opacidade... Jogo como... Clipping Mask... Dentro da nossa... Piscina... Ok... Agora... E aí... Eu faria também... Ele já aqui... Com os pingos de água... E tal... Agora... O problema... É que se você tem mais... De um elemento... Eu vou mostrar o cuidado... Que você tem que tomar... Vou tirar aqui então... De... De... Clipping Mask... Deixa eu deletar isso aqui... Vamos supor aqui... Que sejam dois... O... O... Pinky... E um outrozinho aqui... Menorzinho aqui... Do lado dele... Mais atrás... E aí... Ele poderia ser o... Greeny... Pinky... E Greeny... E aí... Se eu tentar fazer isso agora... Dupliquei... Transformar em uma camada só... Agora eu inverto... Se eu tentar colocar aqui... Olha o que vai acontecer... O... Greeny... Ele deveria estar lá... Perto do pé dele... Né? Olha só... E onde é que ele está... E agora... Se eu tentar fazer isso aqui... Em uma camada só... Eu teria que cortar... Ele daqui... E levar ele lá pra cima... E daí... Preencher essa parte... Que ficou vazia... Quando... Quando eu cortei... E essa parte do... Do Pinky... Então fica mais fácil... Se estiverem em camadas... Diferentes... Os dois... Como já está aqui... Mas aí eu duplico... Né? É... Um de cada vez... Então aqui... Eu vou... Duplicar aqui o Pinky... Deixa eu até renomear aqui... Nosso Greeny... Agora sim eu inverto... E jogo pra cá... Deixa eu diminuir a opacidade aqui logo... O Greeny... A mesma coisa... Dupliquei... Inverto... Jogo aqui pra baixo dele... Já está misturando aqui um com o outro... Não era pra eu ter diminuído a opacidade ainda... Agora sim eu posso... Achatar aqui as camadas... E agora sim reduzir a opacidade... E aí está cada um no seu... Devido lugar... E agora sim eu poderia chegar aqui... E fazer a Clipping Mask... Colocar embaixo aqui das ondas... Ok... Daí ele dando com... Olhando assim... Perspectiva... E... Olhando algumas... E tendo outros elementos na cena né... Um em cada plano desse... Aí você usaria um layer pra cada... Pra... Fazer dessa forma... Eu gostei do Greeny... Ele parece ser um cara legal... Mas aqui pra facilitar a explicação... Eu vou deixar um só... Só o Pinky... Então deixa eu deletar isso... E o nosso amigo Greeny... Say Goodbye... Ok... Então estamos aqui só com o Pinky... Então vou duplicar ele... Vou duplicar ele... E aí toda essa chuva que está... Caindo em cima dele... Eu vou também aqui ó... Vou até agrupar pra facilitar... Vou duplicar... Vamos jogar aqui pra cima do nosso... Pinky... Duplicado... E vou combinar aqui todas essas camadas... Tornar ela... Tornar elas uma só... Então tá aqui o boneco... Duplicado... Com a chuva e com tudo mais... Agora sim... Eu posso... Inverter... Levar aqui pra baixo do pé dele... Vou diminuir a camada... A opacidade... Vou levar lá para a nossa... Assim chamada... Piscininha... Vou colocar aqui... Embaixo das... Waves... Das ondas... Um pouco mais a opacidade... E aqui... Como... Como a água está sendo mexida... Por essas ondas... A imagem não ficaria perfeita... Assim... Na estática... Como no espelho... Ficaria se... A água tivesse parada... Mas aqui ela está se movendo... Né? Então eu posso usar... Essa minha ferramenta aqui de novo... Eu gosto de usar um... Um brush com... Com as bordas bem... Definidas... E aqui eu posso... Tornar esse reflexo... Mais distorcido... E aqui mais para as bordas... Tem menos água... Né? Eu posso deixar... Esse reflexo aparecendo menos... Pegando a borracha aqui... Vou pegar uma borracha... Com um pincel aqui... Bem leve... Um airbrush... Vou apagar aqui... Mais... Nas bordas... E aí vai de acordo com... A intensidade da chuva... O que você quer fazer aí... Na... Na sua cena... É sempre a história... Que manda, né? E aí então... Estaria a nossa cena de chuva... Pronta... Com todos os elementos... Que a gente tinha conversado aí... Que ia colocar... Nessa cena... Era isso pessoal... Espero ter ajudado de alguma forma... Até mais!